E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Na manhã da terça-feira do dia 28 de março, dois apenados fugiram do presídio estadual de Camacuã. Segundo informações, os apenados identificados como Diego Elson Guedes da Silva e Alberígio Asir Estrello pularam um muro que é guarnecido pela Brigada Militar durante o banho de sol. Um outro preso, identificado como Marco Rogério, também tentou efetuar fuga, mas ao pular o muro caiu e quebrou a perna, sendo capturado pelos agentes penitenciários. A corrigedoria da SUSEP já foi notificada do ocorrido e acionada para verificar as circunstâncias da fuga. Diego Elson Guedes da Silva e Alberígio Asir Estrello seguem foragidos. Informações sobre o paradeiro dos subjetivos podem ser repassadas para a Brigada Militar pelo telefone 190, Polícia Civil pelo telefone 197 e Delegacia de Pronto Atendimento pelo telefone 3671 4900.